Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire nesse vídeo Tem muita novidade, hoje eu vou mostrar todas as novidades da semana pra vocês Tem bastante coisa essa semana, então não perde nenhum dos dias que eu vou falar aqui pra vocês Lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Combinação de hoje do Bialzinho, ficou bem legal essa combinação E acho que só o cabelo que tá diferente, mas tudo bem E agora sim, vamos pro vídeo A gente já começa na segunda-feira, que é amanhã, dia 19 de julho Vai começar o evento da parceria Free Fire e McLaren Ou McLaren, enfim galera Vai chegar algumas coisas relacionadas a esse evento Inclusive o evento da LBFF também, tá galera? Vai ter dois eventos aí junto No caso, o grande vai ser o da McLaren Acho que os eventos da LBFF não vai ser tanta coisa assim Mas então Na segunda a gente não tem ideia muito do que vai vir Mas tem esse banner Provavelmente uma dessas coisas ou algumas dessas coisas vai estar dentro do evento McLaren Porque vai começar mesmo o evento na sexta-feira Então por enquanto é pouca coisa que vai ter durante a semana Aí sexta-feira vai chegar o resto sobre McLaren Já no evento da LBFF a gente vai ter uns desafios pra gente completar e pegar 8 skins de arma Galera, tá aí na tela pra vocês A Garena já divulgou as skins de arma São todas essas daí E eu não sei se... Eu acho que dá pra até pegar mais que uma, né? Ou não? Será? Então a gente vai ficar... A gente vai descobrir amanhã Eu acho que vai chegar amanhã também Além disso, ticket de diamante, de arma royale, fragmento universal Coisas comuns que tem nos eventos aí do jogo E não tenho certeza se vai ter mais coisas já que é a última semana da LBFF Mas a gente vai esperar também sobre isso Terça-feira, dia 20 de julho, vai chegar o web-evento Grafitando Esse evento vocês já conhecem, né? Muito bem Ele tá voltando muito frequentemente no jogo Todo mês tá tendo um Grafitando aqui Dessa vez é com a parceria McLaren também Lá dentro vai ter o pacote Vitória sobre Rodas Que é o pacote feminino, galera Ele vai estar lá dentro Além disso vai ter também o carro esportivo McLaren Que é aquela skin amarela dele, tá? Essa skin é... É aquela skin do carro esportivo simples Que eu mostrei pra vocês ontem Que tem servidor trazendo como recarga Eu falei assim Que era pra ser de graça, né? Não recarga E aí o Brasil faz pior colocando um web-evento, né? Então... Mas pelo menos tem o pacote feminino junto aí Pra pegar do que se fosse só essa skin de veículo Acho que não seria muito legal, né? Já que tem outras melhores nessa parceria Continuando Quarta-feira, dia 21 de julho Vai chegar o evento de recarga Eu não entendi esse evento de recarga Eu acho que ele é aquela recarga Que você escolhe 1 de 3, tá? Então lá dentro vai ter o Projeto Cavaleiros do Apocalipse Isso mesmo, galera A pintura facial cruel E também a Pedra da Evolução Eu acho que você vai ter que escolher uma dessas 3 premiações Porque não tá falando os valores da recarga Geralmente quando é assim é aquela 1 de 3 Às vezes é na recarga de 1 diamante Eu acho que vai ser na recarga de 1 ou 300 diamantes Que você vai pegar uma dessas coisas, né? Ainda além disso, nesse mesmo dia vai chegar A Incubadora Cavaleiros do Apocalipse De volta, galera A primeira vez voltando De surpresa aí Eu acho que eu falei pra vocês Que tinha a possibilidade de voltar juntamente com o evento Redenção Já que ano passado chegou no evento Redenção Só que vai vir... Veio agora, semanas depois Mas vai vir, né, galera? Pelo menos isso Pra quem não lembra aí das skins Tem a Guerra A Fome A Peste E a Morte São skins muito bonitas, hein, galera? Essas skins da Redenção Lembrando que é da M1014 Pra quem não lembra, tá? Na sexta-feira Dia 23 de julho Vai chegar Alguns eventos aí McLaren É o Crack nas Pistas, tá? Lá dentro vai ter as recompensas Que é a McLaren P1 Mantis Que é essa skin verde Do carro esportivo, galera Eu tinha falado pra vocês ontem, né? Eu falei ontem pra vocês Sobre Que vai ter esse evento Eu falei que seria na segunda O evento McLaren começa na segunda Mas aparentemente Vai ser na sexta Que a gente vai poder pegar Essa skin do carro esportivo, tá? Além disso Vai ter também a Insignia McLaren Pra quem não tinha visto aí a Insignia É muito legal essas Insignias Dá pra você lembrar do evento, né? Não dá pra fazer nada com elas Mas dá pra você lembrar Dos eventos que veio Eu acho isso bem legal De recordação E também o pacote Macacão McLaren É... O pacote Já lembrando a vocês Que é unisex, galera É muito bom a Garena Colocar pacotes unisex no evento Porque aí Atende todo mundo, né? E todo mundo sai ganhando Quem usa personagem feminino É... Pode pegar E quem usa personagem masculino também E vai usar, é claro Acho bem legal eles fizerem isso Mas Dessa vez é um conjunto completo, né? Eu não gosto muito de conjunto completo É... Mas Esse daí não tinha como não ser Então tá aí o pacote Macacão McLaren também É... Completando missões Eu acredito Mas eu mostro pra vocês Quando chegar E claro Além disso Vai chegar o evento Magias premiadas Com a calça angelical vermelha E o pacote samurai zombificado Como de costume, né? A única coisa que tá diferente Dessa vez É a calça angelical Que é a vermelha Eu já vi que muita gente Não gostou disso Que queria Tava guardando diamantes Pra poder pegar A calça angelical azul Né? Original E infelizmente Aí pra quem queria Não vai tá aí Dessa vez Não sei se eles vão mudar O evento da calça angelical azul Se ela vai voltar em algum outro lugar Mas um dia ela volta de novo, galera Mas parece que não é por agora Como era aquela ordem De seis em seis meses Talvez volta no final do ano Talvez volta mês que vem Então a gente não sabe ainda Só sabemos agora Da calça angelical vermelha É nova, né? Então pra quem queria Calça angelical de outras cores Muita gente sempre quis Então Agora tá aí Calça angelical de outra cor, tá? E o evento Assim Provavelmente vai tá Do jeito de sempre, né? Mega difícil Agora principalmente Tem skin nova Sábado Dia 24 de julho Vai chegar o evento De recarga Chinelada Chinelada Porque a recompensa Dessa recarga Vai ser A skin chinelada Que é da faca FF Vai ser a primeira skin pra ela Desde a primeira vez Que eu vi Eu falei Que foi bem criativo Achei muito legal De vocês fizerem isso Fazer objetos Na skin da faca Talvez as próximas skins Da faca Vão ser assim Itens desse jeito Sabe? E já estão falando Homenagem às mães Por causa do chinelo E ainda a descrição É praticamente Tão letal Quanto uma faca Enfim Continuando 500 diamantes Vai ter a parede de gel Combatente da lei Que é aquela parede de gel Do Jai Eu não lembro Se ela já veio Alguma vez Provavelmente não Se tá vindo agora Até porque o Jai Vai sair do jogo Estão vendendo as coisas dele Antes que acabe E ainda vai ter O escolha royale Especial Se prepara aí Porque é várias skins Pacote Canastrão O pacote Oni Tai Juá O pacote Magno O pacote Futuro Perdido O pacote Deusa de Batalha O pacote Nervos de Aço O pacote Coração de Ferro O pacote Desbravadora O pacote Berserker E o pacote Alce Nevado Lembrando que Esse escolha royale Especial Já diz no nome Ele não tem o valor Normal Cada giro Acho que é 299 diamantes Então é como se você Tivesse comprando Um desses pacotes Aleatoriamente Ainda galera Por 299 diamantes Eu acho que não vale Muito a pena Se você quer alguma coisa Específica Você vai ter que ficar Gastando Então até em loja De desconto Fica mais barato Alguns pacotes Então eu acho Que não vale Muito a pena Mas se você quiser Tentar na sorte Nesse escolha royale Vai estar disponível No sábado E claro galera Sobre passe barato Vocês querem muito saber Do passe barato Não está dizendo Nas novidades Da semana A Garena não divulgou Dia 25 vai ser domingo Dia 26 vai ser Vai ser na segunda-feira Então vai ser Muito corrido Para ter passe de elite Então talvez A Garena não quis divulgar Que vai ter passe de elite Essa semana Então a gente tem que esperar Até sexta-feira Se até sexta-feira Não chegar o passe Realmente não sei O que eles vão fazer Mas talvez eles não divulgaram mesmo Ou quarta Ou quinta Quinta eles não divulgaram Que vai ter Então talvez é o passe barato Ou sexta Esses três possíveis dias Para chegar ao passe barato E aí eu vou atualizando vocês Se eu tiver mais alguma novidade Esperamos né Estou aqui na esperança De ter passe de elite Como todo mês está tendo Eu acho que esse mês Vai ter também né Enfim A gente vai ter novidades Em breve sobre isso Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Já vai deixando aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Para não perder mais Nenhum vídeo aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo